Estamos de volta e olha, a Operação Transformers, realizada hoje pela Polícia Civil, cumpriu mandados de prisão, buscas e sequestros de bens em cidades dos estados do Paraná e São Paulo. No Oeste Paulista, Adamantina, Regente Feijó, Irapuru e Pacaembu foram os alvos. A ação teve a participação de mais de 100 policiais e dois promotores. As investigações identificaram uma organização criminosa que fazia alterações em veículos de carga. O grupo instalava um quarto eixo nos caminhões semi-rebox para proporcionar maior capacidade de carga a ser transportada. A legislação de trânsito proíbe tal modificação, principalmente em razão dos riscos viários gerados. Para a emissão dos documentos relativos à inclusão do quarto eixo, foram usados diversos artifícios criminosos pelos envolvidos. Além disso, eles contavam com o apoio de servidores públicos que faziam alterações nos sistemas informatizados. Um dos líderes do grupo teria faturado mais de 50 milhões de reais. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e oito pessoas foram presas. A Polícia Civil irá ouvir os envolvidos e segue com as investigações.